Oi pessoal, tudo bom pra vocês? Ai gente do céu, semana passada eu lancei um vídeo aqui Reagindo a maquiagem das asiáticas E eu achei que vocês não iam gostar Eu quase que não postei esse vídeo Eu pensei assim, não, eles não vão gostar de um vídeo desse Não é possível um negócio desse E vocês gostaram, fubá do céu? Eu fiquei impressionado, ainda bem que vocês gostaram Elas mudam completamente Eu não sei se elas são japonesas Se são coreanas, se são chinesas Ou se é alguma mulher aqui da minha cidade Que tá devendo e muda a cara pra poder não pagar Mas elas mudam demais Teve uma aqui de japonesa Ela virou paraibana, de tão diferente que fica Eu fiquei pensando assim Eu preciso urgente aprender essa maquiagem Porque a hora que eu precisar correr do banco, de uma loja É só me maquiar daquele jeito É um jeito assim que não é tecnologia É feitiçaria Que não pode um negócio desse E hoje eu vim aqui pra reagir de novo Já que vocês gostaram, vamos reagir, fubá Porque eu também gostei Você gosta de ver as asiáticas mudando a maquiagem também, fubá? Transformando em outra pessoa Arrancando pelo, couro e cabelo Virando outra coisa na câmera Então se inscreva aqui, fubá do céu Escreva que eu vou ficar tão feliz se você tiver inscrito Quem já tá inscrito, deixa o joinha Aperte o sininho também pro YouTube E avisar vocês que tem vídeo novo aqui no canal E vamos reagir a maquiagem dessas asiáticas agora Ó, essa aqui bem zoiuda Que nem um cavaleiro de zodíaco Gente, o que que é isso? Ela arrancou uma tripa do nariz? Olha, vai arrancando couro, arrancando o zóio Olha lá, conforme elas vão limpando Olha lá, o zóio até juntou, gente do céu O que que é isso? A mulher ficou com o nariz de bezerro, que nem o meu assim Vamos ver, essa é noiva Meu Deus do céu Ela tá maquiando pra casar Quer dizer, na hora da lua de mel, ela vai achar o dela Olha, que ela tá passando tudo Olha, virou outra pessoa Olha essa daqui, ó Puxou o couro também Acabou com o nariz, gente Esse negócio do nariz eu quero urgente saber o que que é Senhor Glorioso, olha lá Ela tem até um zóio falso que faz assim Meu Deus do céu Olha lá Ela vai se limpando, ela vai engordando, gente 10 quilos por cada puxada de coisa assim, ó Meu Deus Gente, olha lá Essa é a chanelzinha Vou ver o que que ela vai ser capaz Olha, vai passando o negócio Esse negócio branco que ela passa, gente Olha, o zóio cresceu O nariz ficou pequeno O que será que é isso? Olha Essa daqui, nós já vimos no meu outro vídeo, não é? Essa daqui é feroz, gente do céu Olha, vocês vão ver do que que essa mulher é capaz Passou até a condição da boca, hein Ah, ela tá tomando um tônico Deve ser um tônico de ficar bonito, né? Olha, ela vai passando o negócio branco Vai passando Vamos ver o que que vai acontecer com essa mulher Eu quero tomar urgente o negócio da beleza que ela tomou Olha, põe sobrancelha Põe zóio Olha lá É agora, ó A lembida do boi vai ser agora Quer ver essa mulher parecer bonita, gente do céu Vou desconjurar O nariz vai afinando Olha lá, põe o couro Esse couro que elas põem aqui Qual que ela vai saber que fica assim, ó? Quer ver? E elas vão ficando branco Olha, vocês já vejam que já é outra mulher Olha lá Gente do céu Como que pode? Ela virou outra pessoa Vamos ver essa daqui, ó Essa aqui passou pó de café na cara primeiro, ó Daí ela vai ficando branca Pó de café ou tem em casa Vamos ver Ó, daí ela vai bater no pó Gente do céu Do que que essas mulheres são capaz? Isso aí é obra do destino Obra do acaso Não pode ser um negócio desse Olha a pele que vai ficando Ela tá limpando Ela tá passando um negócio Eu não tô entendendo mais nada Olha o tamanho dos olhos já fica Esse couro que elas passam O que que eu quero, ó Fica fininha Gente, a mulher vira que nem um cavaleiro de zodíaco de bonita Olha Ó, vai branquecendo tudo Mesma coisa que passou que boa Cândida na mulher Outra mulher Só isso aconteceu Olha lá E pode lavar a cara à vontade Quer dizer, é uma maquiagem pra chuva, né Gente, não sai Nem com o galo cante Olha essa daqui, ó Ela disse que vai ficar bonita assim Ela tá até mostrando pra ver o que que é O que que espera já Eu duvido que essa mulher vai ficar bonita desse jeito Não é possível um negócio desse É uma irmã dela Ela é uma prima distante Tu não pode um negócio desse Olha isso daqui Virou uma princesa Do nariz fino ainda Meu Deus do céu Essas asiáticas Elas tão assim No ano 2077 Vamos ver essa moreninha aí Ó, ela passa um negócio E fica branco O segredo eu acho que é ficar branco Fumbá Ela passa um negócio Nem sei o que que é Ela vai comprar O que? Ela tá comendo maquiagem? Ah não É uma yakulti O que isso daqui é? Ela, ela Ai meu Deus do céu Eu não tô entendendo mais nada Ela sai muito rápido Essa aí é a prima da Sabrina Sato Né? Ó, a pintinha aqui na testa Ó, a primeira é a açúcar branca Ó, e vocês viram? Com a sobrancelha Só um negócio assim Ó, ela é um carimbo Precisa de um carimbo desse Urgente pra fazer o vida peluda Ó, e o nariz Fica uma agulha Ó, agora ela vai passar um negócio Olha aqui Ó lá É só fazer assim Só uma chacoalhada assim Já sai maquiagem Gente, eu com o pincel Demoro meia hora Ela com o dedo Só dá uma coçada assim Sai maquiagem Ó lá Gente, que enganação Imagina Olha Essa mulher A hora que ela casar E o marido dela Vê ela tomar banho Será que esse povo Elas não tomam banho Acho que ela demora Cinco dias pra tomar banho Que é pra consumar bem O casamento Pra não acontecer mais nada Pra ela Porque se o marido Pega uma mulher dessa Depois que tomou banho Gente do céu Vamos ver essa daí Ó Que que essa mulher Será capaz Parece Olha Ai, não acredito Negócio desse Olha Passa um pó Nem sei que pó que é esse Mas já quero Por enquanto Não mudou muito não Ó Essa aí Não carimbou a sobrancelha Ela desenhou Foi na raça Essas coisas Que se passa E contorno Vai transformando Nariz Boca Tudo Elas já são bonitas Daí ela faz esses negócios Fica mais bonita ainda Quer ver? Vamos ver Olha o Zói Cresceu Cheio do céu Olha Pôs uma pinta da Madonna Um negócio na boca Uma carne de porco Pra dar um brilho Né? Ah E virou outra pessoa Olha lá Uma princesa do Magseco Ai Esse povo Muda Essa aí Já bebeu o tônico Da beleza dela Vamos ver lá Mandaram a mensagem Pra ela Pra dizer que é Pra ficar bonita Ó Passando uma espuminha Pôs o óio Pôs o couro Pintou por cima Limpou Passou um negócio Desses negócios Que eu não sei o que é esse negócio Olha Já foi O segredo Eu acho que é ficar branca Eu vou passar Urgente caldo de construção Na minha cara Pra ver Olha A sobrancelha pintada Com as coisas Mas muito rápido Tem hora que eu não consigo acompanhar O que que tá acontecendo Olha Dá uma assoprada Foi grudando pestana Aí põe um corinho de porco aqui Olha lá Outra pessoa O que que significa isso? Olha essa Vamos ver Olha lá Isso foi um negócio Pra fazer dobrinha de zóio Vocês viram? Olha lá Olha Quer ver? Põe a lente O que que é esse isqueiro? Ah não Deve ser base Base branca Essas mulheres Começam a fazer maquiagem Com dois anos de idade Pra quando você é 17 Ela formar Após graduar E doutorar em maquiagem Pra ficar pronto Pra fazer esses vídeos Pra nós Os cílios dela Grudam tão facinho Apesar que eu ensinei Vocês como que grudam Os cílios em 15 segundos Depois vocês dão uma olhada Lá no vídeo meu Assortou o cabelo Quer ver? Outra pessoa Vamos ver essa Essa aí tá no salão também É uma aposta graduada Que vai fazer nela Vai transformá-la em outra pessoa Olha lá Gente do céu De mara maravilha Ela vai virar Ébica amargo Olha lá Até o zóio cresce assim Parecendo o meu A hora que eu tô comendo Não Uma torcida Que nem torce De cara de porco No cabelo dela Tcharam Tá pronta Mulher Parece uma pintura Tá que é só a flor Tem flor que é pra boca Lá Vamos ver essa daqui Tá se pintando O zóio Já tá desse tamanho Parece uma butuca Já Já colocou o negócio De crescer zóio Ó Pintando a sobrancelha Ah Tá passando os contornos Ó Pintando o zóio Colocou os cílios Vamos ver Um brilho, né Pra dar uma saúde Olha Parece uma produtora De cinema, né Olha Essa tudo pintadinha Gente do céu Parece a chiquinha Vamos ver o que vai acontecer Com ela Ó Ela passa o primeiro negócio Pra tudo ir ficar branco A sobrancelha Ela sai no cabide Né Vocês viram? Esse Ai Esse negócio de crescer zóio Eu queria pôr no meu também Apesar que eu já tenho Zóio buticado Que tamanho que não ia ficar Olha só Essa candida Que eles passam no couro Desse que fica branquinho Dá outro aspecto Né Olha lá Outra pessoa Olha Essa tudo pintadinha também Outra chiquinha Outra raça de chiquinha Aí passando as coisas E coisa em cima de coisa O zóio já vai ficando De outra cor Ó a sobrancelha Ela deixa arqueada Assim ó Que nem mulher desconfiada Vamos ver do que Que essa mulher será capaz Nossa senhora Mas já virou outro zóio Olha lá Olha essa Tá toda cheia de as coisas Porque esse negocinho Tá parecendo um rinoceronte Né Rinoceronte nem tem Da chiquinha Tem um só né Tá parecendo um carneiro Então Ó Pintou a cara inteira Gente do céu Essa tem carne Que é boa na maquiagem Vamos ver o que Que essa mulher Vai fazer agora Ai meu Deus Tô curioso aqui O que Esquentou o cotonete Nossa Se gruda no zóio Meu Deus Vamos ver lá O que que ela vai fazer Pôs Esse Olha que ela põe Esses negócios Assim ó Que fica Olha lá Pôs a candela Outra pessoa Vamos ver essa ó Elas passam um líquido Primeiro né Acho que é o líquido Que vai Chupando tudo Essas mulheres São campeãs mesmo né Pra fazer as coisas Olha lá Passou um leve lapinhos Um marronzinho Pra não dizer Essas mulheres Devem parar tudo no fórum né Sendo processada Por marido Porque não é possível Um negócio desse Olha lá Olha o queixo dela Se ela cair no chão Finca Tão fino que ficou Olha essa Gente do céu Parece um bento carneiro O que essa mulher Vai aprontar Essas daí Que é Mais exótica né Elas ficam loucas De bonitas Vocês vão ver só A enganação vem em dobro Olha lá Tomou o tônico da beleza Que será que esse negócio Quem toma Será que é pra dar coragem Ou é uma pinga Assim só pra Gente do céu Eu ia falar com a mulher dessas Não podia sair de chuva Mas você viu que a outra Lá lavou a carne Não aconteceu nada Que vê só Olha que ela fica pronta Olha lá Já amarrou a cara Aqui com o couro Esse couro Que deixa o queixo assim ó Eu quero esse couro urgente Olha lá senhor Vamos ver essa Um creminho da Avon Que vem no catálogo Mais nunca nesse Brasil né Ai eu Fico abismado Com essas coisas Gente do céu Eu quero ver que ela vai fazer Com esses óinho dela aí Que é no zóio que elas mudam né Olha conforme elas vão pintando O zóio vai crescendo assim Vai regaçando tudo Meu Deus do céu Olha Olha Essa aqui já não passou Gente do céu Essa mulher é campeã né Ela deve ser boa na maquiagem Eu já vi umas três vezes Só essa mulher se mudando aí Olha a sobrancelha dela Gente do céu Olha o zóio já mudou Uma mulher dessa não lava a louça Eu tenho que ir treinando ali na maquiagem Pôs o couro Pintou a boca Olha que sortar o cabelo Vem a ilusão Quer ver? Olha gente do céu Olha lá Faltou um dente Viu? Ai meu Deus do céu Esqueceu de pôr um dente Essa tem carne Daquelas pessoas Que fica bem bonita Que não tem nada Não dá nada pra ela Na hora que ela termina De maquiar Você pede casamento Que Deus fez Que é homem né Nós fica com inveja Olha Qual que é o segredo Dessa mulher Ela vai se pintando Ela vai mudando Eu não percebi A jade do Aladim Olha Fiquei de benção caindo Com uma mulher dessa Vamos ver essa daí Essa tem carne aqui Que fica bonita também Todas fica né Fubá do céu É só nós Que parece que é uma luta Diária Não fica Vou ver Ai Essa há de ficar bonita Que eu quero ver Nossa Olha Parece uma mulher De porta de boutique Eu fico com carne De manhã De porta de bar Gente O que que significa isso? No primeiro vídeo Que eu fiz A gente viu ela desmontando Esse nós vimos E ela se reconstruindo Tem hora que eu fico Perfeito Com uma coisa dessa Vocês gostaram Desse vídeo Gente do céu Vocês preferem que eu faça O vídeo delas desmontando Ou delas montando Para frente Que eu já nem sei A direção mais Preciso urgente Aprender a sua maquiagem Se vocês quiserem Que eu faça a reação De maquiagem asiática Fale que eu faço mais É só vocês falarem Que eu venho e faço Aqui embaixo tem playlist Dá uma olhada No outro vídeo Que eu já reagi Aqui do lado Tem dois vídeos Que vocês assistem Assistam um dos dois E vocês viram né Nós aprendemos a fazer maquiagem Aí fica tudo linda também Linda loira e japonesa ainda E sorria sempre Fubá Sorria E você viu Que tem jeito Na nossa vida Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo